Por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos foi julgada procedente a ação vencidos o ministro Luiz Edson Fachin que a julgava improcedente e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Luce que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme esta é a proclamação agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária tenham uma boa noite a todos Muito bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu contrariamente a prisão após condenação em segunda instância com esse voto decisivo do presidente da corte Dias Toffoli eu vou tentar analisar aqui pra vocês o que aconteceu o Toffoli começou no seu voto falando que a questão que se apresenta é tão somente saber se o artigo 283 do Código do Processo Penal, CPP mostra-se ou não inconstitucional falou que era isso que ele ia analisar naquele momento que se esse dispositivo é compatível com a Constituição ou não eu estava aqui selecionando os dispositivos constitucionais e do CPP que foram o foco desse debate sobre a prisão em segunda instância pedi pra produção montar aí a imagem pra ficar mais compreensível pra vocês que nos acompanham exclusivamente pelo Youtube em jp.com.br então como eu falei no início do programa que se estendeu pra depois do horário a gente tem ali o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal que diz friso mais uma vez que esse dispositivo fala em culpa não fala em prisão portanto até o trânsito em julgado é culpa ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou seja, até o esgotamento dos recursos no Supremo Tribunal Federal o inciso 61 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal como vocês podem ler aí na tela diz o seguinte aspas ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei o que importa mais nesse inciso é a primeira parte ninguém será preso se não ou seja, vai se dizer aí em qual caso poderá ser preso que é o de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente repito, nesses dois casos portanto, há uma previsão de que a prisão é possível ela é permitida ela é autorizada flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente esse é o ponto quer dizer, pode se prender por ordem escrita de autoridade judiciária só que o artigo 283 do código do processo penal o CPP esse que vocês leem aí embaixo na tela diz o seguinte restringindo reparem bem o inciso 61 do artigo 5º da constituição federal então vou ler aqui o 283 do CPP abro aspas ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva fecho aspas então prestem atenção aí nessa redação do artigo 283 porque ela acrescenta esse em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado esse trecho não está presente ali em cima no artigo 61 esse que está no meio aí que fala só ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária então o artigo 283 diz que essa prisão só é possível após a sentença ter transitado em julgado ou seja ter se esgotado a possibilidade de recurso no Supremo Tribunal Federal e depois fala numa outra hipótese que é a prisão temporária ou prisão preventiva então esse artigo 283 do CPP prevê a possibilidade de prisão após o trânsito em julgado no STF e a possibilidade de prisão temporária e preventiva ela não prevê essas intermediárias da condenação após segunda instância por exemplo de acordo com a análise daqueles que defenderam a alteração da jurisprudência ou seja que se posicionaram contrariamente a prisão após condenação em segunda instância o que estava em análise era a constitucionalidade desse artigo 283 quer dizer se ele cabe no texto da constituição se ele está de acordo com a constituição e o que que disse o ministro Dias Toffoli ele referindo-se a esse artigo 283 no feminino como norma ele disse a leitura dela cabe no texto da constituição eu queria aqui voltar ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso que foi dado numa sessão em outro dia quando ele se posicionou a respeito da constitucionalidade desse artigo 283 obviamente com uma posição diferente dessa adotada pelo Dias Toffoli o que que disse o Barroso no voto dele que a ordem constitucional brasileira não exige trânsito em julgado para decretação de prisão então vocês veem aí na tela aquele inciso 57 que fala em culpa para o trânsito em julgado não fala em prisão e o Barroso continua o que se exige é ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou seja o que se exige é aquilo que está escrito no inciso 61 do artigo 5º da constituição federal que é esse inciso aí no meio da tela de vocês então ele está dizendo que só precisa da decisão do juiz não está precisando de trânsito em julgado para decretação da prisão e aí ele começa a analisar lá no meio do voto dele próximo ali por volta do item 70 do voto do Barroso essa questão específica a respeito do artigo 283 e o que que ele defende que esse dispositivo admite a prisão temporária e a prisão preventiva como vocês estão vendo aí na tela que é essa segunda hipótese dentro desse artigo ele fala lá da decisão de autoridade judiciária competente após sentença transitada em julgado e fala da prisão temporária e preventiva então vou ler aqui um trecho que o Barroso cita ele próprio numa decisão de anos antes esse dispositivo admite a prisão temporária e a prisão preventiva que podem ser decretadas por fundamentos puramente infraconstitucionais o que que isso quer dizer né lei infraconstitucional é o termo usado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma constitucional e de acordo com a noção do ordenamento jurídico esteja disposta em um nível inferior à carta magna do estado então você tem a constituição aqui você tem abaixo dela o código de processo penal onde está esse artigo e ele está dizendo que esse artigo se refere à prisão temporária e preventiva admitindo essas hipóteses e essas prisões podem ser decretadas por fundamentos infraconstitucionais quer dizer com base em regras que estão abaixo da constituição que está aqui portanto acima de tudo soberana naturalmente continua o Barroso não serve o artigo 283 do CPP para impedir a prisão após condenação em segundo grau quando já há certeza acerca da materialidade e autoria por fundamento diretamente constitucional o que ele está querendo dizer com isso aqui tentando ser o mais didático possível aqui de improviso ao vivo ele está dizendo que pela análise ali dos incisos 57 e 61 que estão na sua tela meu caro é espectador o artigo 283 não serve para impedir a prisão após condenação em segundo grau então os incisos constitucionais eles não fazem com que o artigo 283 impeça essa hipótese da prisão em segundo grau e aí o Barroso dá uma afirmação que é bem esclarecedora ele fala acentue-se porque relevante o seguinte interpreta-se a legislação ordinária a legislação ordinária à luz da constituição e não o contrário quer dizer não a constituição esses incisos presentes no artigo 5º da constituição federal à luz daquela legislação que está abaixo dela então ele está dizendo que prevalecem ali os incisos previstos no artigo 5º da constituição federal e se o artigo 283 restringe aquela percepção ele não vai aceitar a sua constitucionalidade dando o seguinte argumento que ele traduz e diz com todas as letras em português simples e claro se o dispositivo não impede a prisão antes mesmo da sentença de primeiro grau por qual razão impediria após a condenação em segundo grau então o que ele quer dizer se o dispositivo não impede a prisão provisória ou preventiva quer dizer a prisão que é decretada antes mesmo da sentença de primeiro grau quer dizer sem um juízo de culpa determinado por um juiz por qual razão impediria após a condenação em segundo grau e aí ele dá toda uma argumentação nesse sentido e conclui o seguinte por esses motivos deve-se conferir interpretação conforme a constituição ao artigo 283 do CPP para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido de obstar quer dizer de impedir a execução da pena depois da decisão condenatória de segundo grau e antes do trânsito em julgado da sentença condenatória então a decisão do Barroso é de afastar essa hipótese do artigo 283 do Código de Processo Penal impedir a prisão em segunda instância trata-se portanto de uma decisão interpretativa que apenas exclui uma das possibilidades de sentido da norma afirmando-se uma interpretação alternativa compatível com a constituição então tem duas possibilidades ali a prisão provisória e preventiva que o Barroso admite tudo bem esse dispositivo pode prever isso mas não pode impedir a prisão em segunda instância como se vê conclui ele a técnica não importa em nulidade da norma aqui já tem um juridiquês mas eu espero que tenha que tenha os que tenham os espectadores entendido a explicação técnica que no fundo é a seguinte essa frase do Toffoli a leitura dela cabe no texto da constituição em outras palavras significa Lula livre Lula mais dezenas de condenados pela Lava Jato mais outros milhares de criminosos e aqui antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade só queria complementar porque o Toffoli ele posou ali de combatente da impunidade para tomar uma decisão que vai justamente contra isso e aí ele tentou jogar nas costas dos problemas de investigação que ocorrem no Brasil ele citou lá os 62.517 casos de homicídios no Brasil em um ano falou que esse índice de esclarecimento quer dizer de solução desses homicídios identificação dos assassinos etc é de aproximadamente 20% apenas dos casos fez até uma projeção porque esse dado foi só a partir de amostras de seis unidades da federação não de todas elas e esse dado salvo engano foi um levantamento onde mora a impunidade publicado pelo Instituto Sodapaz em 28 de novembro de 2017 eu estava conferindo aqui repito com base apenas em uma amostra de seis estados mas vamos dizer que há um problema de se solucionar homicídios no Brasil o Toffoli alegou o seguinte é uma impunidade do sistema de investigação e aqui não há dúvida nenhuma a vítima é a periferia a vítima é o pobre é o trabalhador indo para o seu trabalho e a sociedade brasileira demorou para acordar para isso palavras do Toffoli demorou uma ova presidente do Supremo Tribunal Federal a sociedade o povo brasileiro como eu estava dizendo ao criticar uma fala antiga do Marco Aurélio Mello está aí sendo assaltado nas ruas está aí sendo morto por bala mal chamada de perdida e às vezes por assassinato mesmo todos os dias há muitos anos que país o senhor vive o resultado da corrida eleitoral mostrou a preocupação da população com a ordem com a segurança pública que era uma das principais bandeiras do candidato eleito Jair Bolsonaro não estou dizendo aqui que se vai cumprir se não vai cumprir a promessa de campanha mas que a população demonstrou em 2018 toda a sua preocupação com a criminalidade e o Toffoli vem com essa de que a população que sofre as mazelas que ele não sofre porque tem lá seguranças pagos com dinheiro dos pagadores de imposto que trabalham a população sofre isso todos os dias e aí o Toffoli continuou dessa impunidade não se ouve falar talvez porque muitos não gostam de pobre olha só o nível de ideologização do discurso do Supremo do presidente do Supremo Tribunal Federal ao defender a libertação de bandido acusando uma parcela do povo brasileiro de não gostar de pobre e dizendo que dessa impunidade não se ouve falar a população que sofre essa impunidade eu escrevo artigos a respeito disso da dificuldade de se solucionar o homicídio no Brasil há mais de uma década tem um monte tem artigo meu refutando um artigo que o Marcelo Freixo publicou dizendo prisão é um mau negócio em que ele dizia que aumentou a população carcerária brasileira mas o índice de assassinatos aumentou então o que resolveu não resolveu nada eu falei ué mas os assassinos estão soltos se os casos de assassinatos não são solucionados então é uma argumentação muito chulé que esse pessoal de esquerda quebrando com os criminosos usa e o ministro Dias Toffoli estava ali posando de defensor dos pobres com um discurso de classes tentando jogar os pobres contra os ricos no momento em que está legitimando a soltura de criminosos ricos criminosos do colarinho branco condenados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro que como disse o Barroso no seu voto não é crime de pobre é crime de político poderoso que tem acesso aos recursos públicos então a gente assistiu a um espetáculo de cinismo a um teatro tremendo e outra coisa dois erros não fazem um acerto o Brasil tem um problema na hora de solucionar casos de homicídio agora isso é motivo para soltar os criminosos ricos que roubaram os cofres públicos então é uma cortina de fumaça para tentar fazer voltar a atenção para o outro lado como se o Supremo não fosse responsável pela impunidade ora é também qual é o problema de ter vários responsáveis pela impunidade é um problema claro para a população brasileira estou falando aqui na questão lógica uma coisa não impede a outra então outra coisa o Toffoli argumentou também argumentou não alegou né porque isso não é argumentação que se sustente ele falou não será a prisão após condenação em segunda instância que irá resolver esses problemas aí falou citou vários crimes específicos violentos como se a jurisprudência que vigorou até agora fosse uma solução para todos os problemas de violência e segurança pública no Brasil e não a solução simplesmente para manter os criminosos condenados em segunda instância que roubaram o povo brasileiro na cadeia essa mania de você extrapolar o objeto para dizer que aquilo não vai resolver todos os problemas isso não funciona isso é usado pela esquerda no Brasil nos Estados Unidos tem livros sobre isso os conservadores americanos escrevem usam a expressão it doesn't work as militantes de esquerda sempre usam isso não funciona é o caso aqui que a gente acompanhou muito de redução da maioridade penal por exemplo aí os caras alegam o seguinte isso não funciona isso não resolve a questão da violência isso não resolve a questão da violência pública ora isso coloca os criminosos que cometeram aqueles crimes específicos na cadeia então esses criminosos vão ficar afastados do restante da sociedade e a sociedade vai ficar protegida desses criminosos o resto tem que haver políticas de segurança pública ações culturais uma série de outras medidas para tentar minimizar os danos para tentar impedir que a violência de fato aconteça agora as questões são específicas vai acusar a impunidade que existe por causa de falhas do sistema de investigação para legitimar a soltura de criminosos então é tudo uma grande conversa fiada cínica do presidente da corte de estófilo